Ipiranga e Porto pelo Campeonato Pernambucano 2008. A Fúria Jovem chega eufórica para acompanhar o jogo que classifica a mata do interior para o grupo de elite. Para garantir, só a vitória gostava. Ione chuta, a bola quica e gol. Agora presta atenção. Que maravilha de cobrança, né? Laércio é o nome da fera. Que merece replay e aplausos também. No segundo tempo, o Porto faz o seu gol e aperta o Ipiranga. Mas o santo de Romero não abandonou. E o homem do jogo Ipiranga e Porto deixa que a torcida grita seu nome. Que maravilha de ação. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.